oi a menina oi menino tudo bom com vocês meus amores eu espero muito que sim começando mais um vídeo aqui no canal gente hoje eu inventei a gente fazer um geladinho de abacate eu nunca fiz geladinho de abacate aqui em casa porém pai faz direto e eu chupo eu amo esse geladinho de abacate né certo que eu não vou poder chupar muitos desse geladinho mas alguns aí de vez em quando eu posso chupar né gente quer uma fruta então vai levar só leite e açúcar mesmo então tá aqui ó os abacates foi para mim que me deu e como tem bastante tá madurinho gente eu preciso usar logo você vai perder ela sempre faz a vitamina e bebe inclusive ontem a gente tomou vitamina de abacate aqui muito gostoso né mas aí tem quatro aqui maduro para não perder eu vou fazer geladinho de abacate para nós então já coloquei aqui ó o liquidificador e peguei açúcar aqui tem saco de geladinho e aqui tem o funil que eu vou precisar para encher o saquinho tá bom então bora lá né gente vou tentar fazer aqui porque eu nunca fiz eu vou fazer pela primeira vez espero que dê certo né aqui eu tenho dois litros de leite vou deixar aqui eu já vou utilizar já já né então vou começar a cortar os abacates né gente pegar essa calma aqui ó esse aqui tá quase estragado tá vendo gente então vou aproveitar o que der aqui né não presta logo fora e aí vou abrindo aqui ó no copo precisa aproveitar o que não precisa né olha só é a casca tá feia mas parece que o abacate tá bom vou precisar de uma colher aqui ó olha ó então aqui eu já vou tirando já o que serve né eu vou colocar o dedo do liquidificador para facilitar para mim ó aí você olha assim o fundinho tá vendo que às vezes gente dá a largatinha fica sabendo viu se vocês não sabem dar a gata viu porque eu já vi a gata de abacate então tem um nojo então tem que fiscalizar direitinho esse negócio né ninguém merece engolir a gata depois a gata vai ficar andando no nosso perfil no vivo ela é entreguinada no meio do mundo eu vi não pá vou ter bonita olha só vem tá aqui até o último né ó aqui ó cheio caroço ó esse já tá estragado tá vendo mas aqui a gente consegue aproveitar um pouco ainda essa parte que tá melhorzinho aqui ó olha o lado de dentro não tem nada gente não vai acreditar hoje eu fui numa farmácia aí aproveitei e me pesei gente eu perdi um quilo já com a minha dieta maluca graças a Deus né também eu não tô comendo besteira tô me passando o máximo então tá valendo a pena porque saber que eu acho que não tem nenhum mês que eu entendo nessa dieta a gente já perdi um quilo tô muito feliz sabe eu já tava com 72 quilos e 400 gramas eu já tô com 71 e 20 gramas tô muito feliz e olha que eu né tô de barriga pura não tinha almoçado passaram as horinha né eu fui lá pesei tá fazendo esse peso mas eu não tô comendo besteira mais como antes tô comendo lanche todo dia parei muita coisa assim sabe gente e quando eu como eu como moderado bem pouquinho mesmo então eu consegui perder já um quilo tô muito feliz eu percebi nas roupas aqui a diferença que fez um quilo sabe esse tá bem bom tá vendo tá nada estragado esse deixa eu acelerar aqui o vídeo não vai ficar muito chato falando falando sem falar é como pôr pagar de mulher dama adeus tá vendo e aí maybe we got time 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 to make it right 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 can i be the one that you need maybe if I change the way maybe if I try to fix this art then Aí agora, pra não ficar tão pesado, gente, eu vou, ó, dividir aqui, né? Vai ficar muito pesado. Aí eu vou fazendo a tampa aos poucos, né? Então, aqui, ó, vou colocar leite, metade desse leite aqui. Metade é a outra parte do abacate. Agora o açúcar. E da colher, aqui. Tem que ser, a pai falou que tem que ser bastante açúcar, gente, senão, quando gela, fica sem doce, tá? Então, vamos lá. Agora é só bater. Vamos ver se tá bom. Tem que amanhecer, tá bem grosso, senão, quando gela, fica ralo. Ó, quando tá grosso, achei que tá bom, né? Vamos ver. Leite puro. Agora é preparar aqui o geladinho de fato, né? Olha só, ô glória a Deus. Manhã, deixa o saco tudo aberto, gente, ó. Facilitou pra mim, que bom. Só enfiar aqui, ó. Eu odeio abrir saquinho de apoio, sinceramente. Quando ela fazia podo pra vender quando eu era criança, ela fazia podo pra vender, sabe? Pra ajudar. Ganhar um dinheirinho, né? Pra ajudar a sustentar a casa, então. Era pouquinho que ganhar, mas ajudava, de qualquer forma, né, gente? Olha pra mim. Ai, minha leitura. Então, a gente, ela mandava a gente abrir saquinho, eu odiava abrir saquinho de apoio. Então, aqui, ó. Vamos lá. Galera. Olha que massa. Bem grosso. Eu experimentei o doce, tá bom de doce, viu? A gente, coloquei demais, gente, ó. Ficou muito grande. É pra amarrar, dá trabalho. Quanto mais põe, né? Mas é trabalho, dá trabalho. Fica pequeno aqui o lacinho. Se eu consigo, deixa eu ver. Colocar menos, não posso? Ixi, já fica mole. Gente, deu trabalho de amarrar, porque eu coloquei demais. Vai ficar mole esse. Olha só, meu primeiro geladinho. Então, eu vou colocando numa forma. Ah, se a forma ficar no alto, eu não consigo, velho. Eu vou colocando aqui dentro, ó. Depois eu vou lavar tudo, né? Aqui eu vou bater depois, que eu desocupar esse aqui, ó. Certo? Vou deixar aqui no cantinho, gente. Então, mãos à obra. Then I change my mind, 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 mind Maybe we got time, 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 time To make it right, 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 right Can I be the one that you need? Maybe if I change the way I love it Maybe if I try to fix this heart, then I could have stayed the night I could have called you mine If I change the way I love it Then I change my mind, mind, mind Baby, we got time, time, time To make it right, 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 right Can I be the one that you need? Maybe if I change the way I love it Maybe if I try to fix this heart, then I could have stayed the night I could have called you mine Pronto, meus amores, terminei Vou contar pra ver quantos que deu, né? Vou lavar aqui todos os geladinhos pra guardar no congelador E também vou limpar essa baguncinha que eu fiz aqui, né, gente? Então, vou levar a baguncinha aqui Então, gente, vou catar logo aqui a lixaria Vou botar aqui dentro Com o lixo Uma bagaceira Não precisa ser licor Já voando todo Feijando toda a minha cara Ô, mas eu sou cuidada do mal de mim Pai, tem um monte de medo Bebê minha roupa Ô, Jeová, fala Meu, pai Tô toda suja, gente Tomar ban O caroço voa longe Sai sujando tudo aqui Vamos contar quantos deu Eu vou lavar um por um Ó Vou lavar aqui um por um Se eu prefiro, né? Pra ficar bem limpinho Aí depois a gente conta Colocar pra congelar Agora eu vou contar aqui, gente Fala um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Quinze Dezesseis Dezessete Dezoito Dezenove Vinte 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 e um Vinte e dois Vinte e três Vinte e quatro Vinte e quatro geladinho Deu Porém, claro, né? Não sei fazer tudo mesmo do tamanho Era pra ficar tudo do mesmo tamanho Eu não sei fazer, gente Então tá bom assim Importante que fique gostoso, né não? E pronto Mas é isso aí Consegui fazer, né? Ó Ficaram meio molinho assim Não ficou muito durinho, ó Tá vendo que tá molinho assim, ó Quem sabe fazer Deixa bem durinho Amanhã falou que tem que ficar bem durinho Aí Fica legal Fica mais bonito e tal Mas eu não sei fazer direito Primeira vez que eu fiz Então eu acho que tá ótimo Agora eu não vou guardar no congelador aqui E amanhã eu volto com vocês Pra mostrar pra vocês Como ficou o resultado, né? E vou lhe fazer a bagunça aqui daqui agora Ó que lindos Gente, olha só Já tô aqui na casa de Lara Peguei a moto, né? Depois que eu tomei banho Peguei a moto Então vem cá rapidinho Daqui a gente vai juntas pro ensaio, né? Do grupo das senhoras na igreja E aí tô aqui Jogando a conversa fora com ela A gente tava aqui assistindo um filme Olha só Ai, muito legal esse filme E aí, gente Ela tá fazendo um cuscuzinho ali Eu amo cuscuz Eu coloco meu pedacinho, né? E ela colocou água de café Vou colar o café pra gente Porque eu gosto de café bem Meio amargo E ela prefere que eu couro Pra ficar do meu gosto, né? E é isso, né? Depois eu mandei ela dar um e aqui pra vocês, tá bom? E olha só, gente Cuscuzinho aqui, ó Delicioso Lara fez Aquele cuscuzinho individual, sabe? Ó que top Muito da hora, né? Fica bonitinho Claro que eu não vou comer isso tudo Que é muito Mas eu vou tirar aqui um pedacinho E vou comer Aí aqui tá chica Daqui a pouco eu vou pegar o café ali Que eu ainda vou coar Aí eu mostro pra vocês Olha o cuscuzinho que eu tô falando Nesse aqui, gente Ó, não é da hora? Breve eu vou ter um desse Eu amei Porque aí a gente faz uma porçãozinha só, né? Frita um ovinho Come com ovo frito com linguiça Qualquer coisa Ó, a água do café já tá fevendo Vou fazer aqui o cafezinho agora Vou pegar aqui o cafezinho A gente vai fazer só um pouquinho Não vai fazer muito não Porque É só pra tomar agora Então Vou colocar só duas colheres Porque é só um pouquinho de café, gente Aliás, uma e meia, né? Porque é pouco café A água é pouca Não vai ficar muito forte Tá bom Aí aqui, ó Café de coador, desculpa Ó Eu já usei muito coador assim Hoje que eu não uso mais Porque Eu arrumei aquele coador lá Que já vem um refiozinho Mas esse coador é muito bom Vejo o café bem saboroso Agora vamos comer, gente Lá ela tava tomando um banhinho ali Pra aparecer aqui pra vocês, né? E tá linda Agora maravilhosa Ué Vai dar um oi aqui Oi, gente Tudo bem com vocês? E aí, como é que vocês estão? De novo, né? Eu falei Gente, como é que vocês estão? Tá Ai, tô Tá doida Ela não quer repetir a fala, não Ai, pelo amor de Deus Aí ela tá aqui arrumando a mesa Pra gente tomar um cafezinho ali Com o cuscuz Que eu amo Ela arruma toda vez Ela arruma toda vez Ela faz que a gente não arrumar Aqui, ó Que eu cobri aqui pra poder abafar Pra não esfriar Ó Hum, belíssimo, né? A gente vai comer rapidinho aqui Que a gente tá indo pro ensaio da igreja Não, eu falei Eu falei Oi, gente Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Olha aí, ó Tem suco Cafézinho quase da hora Né? E o cuscuz Então a gente vai comer agora Que é da linha da mãe dela Que tá tomando banho Já vem já Então, gente Eu vou tirar aqui um pedacinho, né? Porque eu não posso comer esse tanto Porque senão eu vou engordar o duro, né? Mas deve estar uma delícia, tá? Vocês sabem que eu gosto muito De cuscuz de coco, né? Mas aí eu vou tirar esse pedacinho aqui, ó Aí vai quebrar Vou colocar aqui Porque aí engorda demais Se deu me livre Vai sujando tudo Vai gozando tudo Aí, ó Tá vendo? Eu vou comer esse pedacinho aqui Que vai ser minha janta de hoje, no caso, né? Ai, Jesus Quem aí também é fã de cuscuz, gente? Com coco Manteiga Muito bom, eu gosto Aqui, mãe, o café Ó, calma Café da carne Ele tá bom, tá fofinho Tu molhou desse Não? Tá bem fofinho Hein, Jeanne? Ficou bom o café, Lara? Ficou bom? Eu fiquei, deixei doce Tu teve a água lá Fez mais café Ficou bom Mas não é isso que eu gosto Agora Mas eu não ia nem beber, Jeanne Porque eu deixei doce demais Lara mandou eu fazer Pra não deixar muito doce Eu acabei deixando doce Então eu conversando Olha, sacanato Então Quando eu converso Eu esqueço da vida Eu erro tudo Dá uma raiva Muito bom Bom dia, meus amores Tudo bom, gente? Mais um dia de gravação Aqui no canal Ontem eu não finalizei O vídeo pra vocês, né? Porque de lá da Carte de Lá A gente foi pro ensaio, gente E aí depois que eu voltei Eu fui tomar banho Fui jantar Acabei não gravando mais nada Voltei aqui hoje com vocês, tá bom? Eu já preparei o meu alocinho Enquanto o Jeanne Tá limpando aqui as coisas, ó Por isso que tá essa bagunça Aqui atrás de mim Olha o cenário Tudo bagunçada Né, Jeanne? Dá um oi aqui no vlog, Jeanne Oi, pessoal Tudo bem? Tá ali na ativa Então assim Ela tá limpando a geladeira Pra guardar esse negócio Que tá tudo aqui em cima da mesa Aqui, ó Mas já tá checando a hora do almoço Eu já preparei o nosso almoço Deixa eu mostrar aqui pra vocês O que que eu fiz hoje de comida Porém eu não gravei Fazendo o almoço pra vocês, gente Porque eu tô na correria aqui Fazendo esse almoço Que eu acordei um pouquinho tarde Hoje Ontem eu fui dormir uma da manhã Aí eu acordei dez horas, tá bom? Então eu fiz o almoço ligeiro aqui Não gravei Mas eu vou mostrar Pra deixar vocês com água na boca Como vocês falam que fica Sempre que vem meu almoço Olha, fiz um arrozinho com cenoura Que delícia Eu amo arroz com cenoura, gente Aí eu fiz aqui, ó Um pedaço de inhame Com sal apenas e água, né? Tem carne frita aqui de outro dia Tá boa essa carne É só esquentar Fiz aqui um repolhinho refogado Olha que massa Com quento, cebola, alho Ó E um feijãozinho fresquinho Também que eu fiz agora aqui, ó Tá vendo? Tá uma delícia esse feijão E aqui na airfryer Eu assei linguiça Pra nós comer também Tá vendo? Escaldei antes Depois eu assei E aí Será que deu pra dar água na boca de vocês? Daqui a pouquinho Eu vou montar meu pratinho Mostro pra vocês A gente vai almoçar Aí eu vou finalizar o vídeo Que eu tenho que editar Pra postar domingo pra vocês Então é o almocinho todo pronto, né? Então agora a gente vai pegar Nossa comidinha E almoçar agora, gente Bom, meus amores Já peguei aqui minha comida, ó Já belisquei aqui a linguiça Tá uma delícia essa linguiça assada Essa aqui é da Aurora É muito boa Saborosa demais Aí peguei um pedaço de inhame Um pouco de repolho refogado Feijão Um pouquinho de arroz com cenoura Então é isso que eu vou comer hoje Bom, gente Agora vou experimentar O geladinho de abacate E vou mostrar pra vocês também Como que ficou, né? E se ficou gostoso Primeira vez que eu fiz, né? Ela me vai tomar um suquinho de mangue ali Que eu fiz Depois do almoço Ele almoçou agora Foi o último almoçar Ó, da fruta que eu fiz ali Ó, bem grossinho É mais uma vitamina do que o suco Vê se tá bom Eu não couro o suco de mangue Porque, né? Fica bem grossinho Uma delícia Agora eu vou tipar Apolo Vou chamar já pra vocês Tem gente que prefere chamar Apolo Eu desde criança conheço por Apolo Mas também a gente sabe que é geladinho A gente fala geladinho também Ó, tem uns que não tá bem durando Tá macio ainda, ó Tá? Mas esse aqui tá bem durinho, ó Pra ir chupar aqui e mostrar pra vocês Eu furo aqui em cima, ó O certo é furar aqui embaixo, né? Mas eu sempre furei geladinho do lado errado E vou continuar furando Porque eu sou dessas aqui, ó O certo é puxar esse negócio aqui, ó Mas eu não puxo Eu puxo aqui em cima Hum Ó, confesso que ficou bem cremoso Ficou muito saboroso mesmo No doce certo Não ficou sem doce Ficou muito gostoso Valeu a pena fazer É pouco abacaxi Não foi pro lixo, né, gente? Tava tudo querendo estragar Já ainda a gente tem um geladinho Pra chupar assim no fim da tarde, né? Muito bom Agora o menino tá aqui chupando o geladinho Agora eles vão avaliar Se tá gostoso mesmo Porque eu falei que tá, né? Vamos ver a opinião deles Tá ruim Não chupa É brincadeira É brincadeira É uma delícia Se eu ficar falando que tá ruim Eu vou tomar de vocês Eu vou chupar todinho Não Não, hoje Não tá ruim Depois que tá bem Já depois, por favor Fala logo a verdade, bora Tá bom Tá querendo E o que tá mentindo? Não pode brincar, não É? Ai, ai Se tu brincar e não desbrincar As pessoas pensam que é verdade Vai dizer que eu tô mentindo Que tá gostoso Tipoca Cadê? Cadê? Ele olhou pra mim assim Um cara de quem tá querendo reclamar Reclamar é o que? Do nada é o que? Então, aí Ju, já de vocês aí Vou finalizar o vídeo Vou finalizar o vídeo Para, ô doido Tira aqui essa Ai, gente Eu tô me acabando É que eu como eu tô A desligou Da risada que eu dei aqui Gente, eu tô editando um vídeo Acho que eu tô falando bem alto Por causa do fone, né? Tô editando esse vídeo aqui Morrendo da risada Esse final aqui A gente tá me atentando Pegou a cortina Amarrando meu pescoço Eu fiquei tão estressada Ai, foi muito engraçado Na hora que eu vinha dizer Eu não aguentei não, velho A gente faz a nossa loucura assim, sabe? De casal Depois eu morro de dar risada Tá muito engraçado Eu tô Quero finalizar o vídeo Seu doido Eu pirei com ele Ai, gente Eu não tô me aguentando Tanto engraçado Que ficou essa parte Ai, por isso que eu coloco Pra vocês verem Sabe como bastidores Que é muito engraçado Algumas coisas E é uma coisa assim Do dia a dia mesmo A gente não leva a sério Né? É só ali na hora da zoeira mesmo E nós somos assim E eu tô aqui Me acabando de rir Me divertindo muito Com essa parte E é isso aí Se vocês gostaram do vídeo Bota o like aí pra mim Compartilha o vídeo também Que ajuda muito o canal a crescer E tá bom, gente? E se vocês gostaram também Não esquece de ativar o sino Das notificações Pra o YouTube não esquecer De te mandar notificação Quando eu postar vídeo novo Aqui no canal, tá bom? Grande beijo E até o próximo vlog Bota o like Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau